Na ergonomia a gente é muito valorizado, gente. Quando a gente entra em uma empresa, a gente é autoridade no assunto, naquilo, pra aquela empresa. A empresa te contratou porque ela não sabe fazer o que você vai fazer lá, porque ela não consegue, por isso que ela te contratou. E a gente é bem valorizado, eu pelo menos, eu me sinto muito valorizada na ergonomia. Todas as empresas que eu vou, os clientes que me contratam, até mesmo os clientes que não me contrataram, que estão em negociação, ou que entraram em contato comigo, estamos conversando, ou quem porventura não fechou, eles também me valorizam muito, mesmo não trabalhando comigo ainda. Mas não é um mar de rosas, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Lógico que não, a gente tem perrengues como qualquer outra área. Mas comparando, eu olho pros meus colegas que não vieram pra área de ergonomia, o quanto eles têm essa queixa de não se sentirem valorizados, e acaba que ficam frustrados atuando, e a frustração faz, inclusive, muitos mudarem de área. Trabalhar em outras áreas que não da sua formação de base, isso é muito triste quando isso acontece, né? Você se dedicou muito praquilo, muito praquilo anos, muito dinheiro, se formou, e vai pro mercado de trabalho, vê que tá difícil, vê que não é valorizado, se frustra, não ganha o quanto desejava, o quanto sonhava lá durante a faculdade, e o que acontece? Muda de área. Tchau, tchau.